Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com Inteligência, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre a gestão das suas emoções, sobre o autoconhecimento. Eu sou Cleiton Pinheiro e quero falar com você hoje sobre como ter autocontrole com as pessoas. Cleiton, mas o autocontrole não é interno? O que as pessoas tem a ver? Mas olha só que interessante, quem te desestabiliza emocionalmente são as pessoas. O autocontrole ele é interno, você precisa controlar as suas emoções, você precisa controlar o que você vai falar, mas na realidade ele é utilizado, você precisa aplicar ele com as pessoas. Então, esse controle que você busca, e que na realidade é um desafio pra muita gente, ele precisa ser utilizado no seu dia a dia, porque olha só, quantas vezes você teve que pedir desculpa? Quantas vezes você já perdeu oportunidades porque você não se comportou como deveria? Quantas vezes você falou coisas que depois você se arrependeu? Isso tem uma ligação direta com o autocontrole. Então, por isso que é tão importante você ter essa clareza da importância do autocontrole na nossa vida. Ele precisa te acompanhar, porque nem todos os momentos você pode falar o que você pensa, nem todos os momentos você pode agir como você gostaria, nem todos os momentos você pode tomar as decisões como você queria. E isso tem uma ligação direta com o autocontrole. As oportunidades que você perdeu, ou as pessoas que você feriu, que você machucou, olha o transtorno que te trouxe. E muitas vezes porque faltou o autocontrole. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu anotei cinco coisas que vão ajudar você a ter o autocontrole no seu dia a dia. Então, já anote aí a primeira. Vamos lá. A primeira delas, aprenda a escutar. A escuta, gente, ela é fundamental dentro desse processo. Se você não tem o hábito de ouvir o que as pessoas falam, porque olha só, deixa eu já explicar. Ouvir e escutar são duas coisas diferentes. Então, ouvir você ouve barulhos, escutar você escuta realmente, você presta atenção. Tanto que eu até falei errado. Se você não tem o hábito de ouvir, não. Ouvir todo mundo ouve. Escutar poucas pessoas conseguem. Por isso que você precisa aprender a escutar. Escutar é o momento que você está parado, concentrado. Exemplo, você pode estar assistindo, conectando com inteligência e apenas ouvindo. Não, Cleiton, não tem como. Tem, porque você está aqui ouvindo o que eu estou falando, mas tem uma série de outras coisas acontecendo e você não está concentrado aqui. Então, isso quer dizer que você não está com a escuta ativa, você não está realmente escutando. Por isso que é importante você aprender a escutar. Sabe por quê? Quando você escuta, você processa o que está sendo falado. Então, isso aqui é importante. Então, quando você escuta, você processa. Então, isso quer dizer que dentro de você, você está processando o que a pessoa está falando e se isso for de uma maneira tranquila, você consegue fazer a leitura do cenário para tomar uma decisão. A escuta ativa, ela te ajuda a fazer a leitura correta do que realmente está acontecendo. Sabe por que você já teve que pedir desculpa para pessoas? Porque ela falou algo para você, você não escutou o que ela falou e você falou outra coisa em cima. Você falou o que não deveria. Você chutou o balde, você estressou, você ficou nervoso. Então, a escuta, ela não estava sendo ativa naquele momento. Ela não estava sendo feita da maneira correta. Por isso que você depois se arrependeu, você falou o que não deveria, porque você não estava realmente entendendo o que estava acontecendo. Sabe por que você perdeu oportunidades? Porque quando alguém falou algo para você, você não entendeu o que a pessoa falou. Ou por questões de crenças de complexo, você achou que não era capaz e você simplesmente abriu mão daquilo. Por isso que a escuta, ela é tão importante. Então, aprenda a escutar. Pera aí, o que ele está falando? Antes de você julgar alguém, você vai falar assim, mas eu não julgo. Nós temos o hábito de julgar as pessoas. Quando a gente conhece alguém a primeira vez, pode ver, você já tira suas conclusões. Se você gosta ou não gosta, se você foi com a cara, se você não foi, isso é nosso. Então, a escuta te ajuda a fazer essa leitura de uma maneira mais correta, de uma maneira mais justa. A escuta, ela te ajuda a fazer a leitura de o que realmente está acontecendo. Qual é a dimensão do que está acontecendo, a grandiosidade disso, ou até mesmo isso é algo pequeno. Por que eu vou arrumar um problema, ou vou trazer isso para minha vida como um problema diante de algo tão pequeno? A escuta te ajuda com isso. Por isso que para ter autocontrole, a escuta é fundamental. Segundo ponto que eu quero falar com você. Não tenha pressa ao falar. Pare de achar que você tem que responder na hora, que você já tem que resolver aquilo na hora, que você já tem que dar uma direção na hora. Exemplo, quando as pessoas perguntam algo para você, você não é obrigado a saber a resposta naquele momento. Várias vezes as pessoas me perguntam coisas que eu falo assim, olha, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu avaliar esse cenário e aí eu te trago a minha linha de pensamento. Então não tenha pressa ao falar, porque a pressa ao falar é a que justamente diminui o processo de análise do que está acontecendo. Porque eu tenho uma necessidade de falar, porque eu não consigo controlar, porque eu tenho pressa ao falar e eu acabo falando coisas que eu não deveria. Por quê? Porque eu não processei. Ó, começa na escuta, processo, fala. Isso aqui tem que acontecer com você. Claro que aqui tem coisas que são fração de cinco segundos. Cinco segundos é muito tempo. Dá para você pensar muita coisa, dá para você processar muita coisa. O problema são pessoas que ouvem algo e já um, dois segundos já rebateu. Não, calma. Processe. Peraí. Deixa eu ver o que ela está falando. Então isso aqui é importante. Não tenha pressa ao falar. Olha só que interessante. Em Tiago 1,19, eu peguei esses dois pontos, eu peguei de Tiago, tá? Ele fala o seguinte, ó, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para o falar, tardio para se irar. Então olha só que interessante. Tiago está dando aqui o caminho. Então olha só, se você for pronto para ouvir, tardio para falar, você também vai ser tardio para se irar. E o que a gente está falando aqui sobre autocontrole? E onde o autocontrole é utilizado? Justamente quando você fica nervoso, quando você fica irado, quando você fala coisas que depois se arrepende. Então em Tiago ele está nos ensinando aqui, olha só, a Bíblia nos ensina que seja tardio, ó, seja pronto para ouvir, esse é o primeiro passo. Segundo passo, tardio para falar, tardio para se irar. Se você cumprir os dois primeiros, automaticamente, você vai ter um controle maior da situação. Você vai ser tardio para se irar. Você vai ser mais assertivo nas suas colocações. Você dificilmente vai se arrepender depois porque você falou algo. Isso aqui é importante você entender. Então, o autocontrole, já comece colocando em prática esses dois passos. Aprenda a escutar e não tenha pressa ao falar. Isso aqui vai te ajudar. Terceiro ponto, aprenda a direcionar a sua energia. Então, quem são as pessoas que precisam de autocontrole? Pessoas que são impulsivas, pessoas que não raciocinam muito, que já pensam e falam, que já pensam e agem. Então, você tem uma energia. Aprenda a canalizar essa energia. Na sua mente, separe, exemplo, áreas da sua vida que você não pode mais agir por impulso. Áreas da sua vida que você já cometeu muitos erros e que isso te prejudicou e que você não pode mais agir de qualquer maneira. Então, isso vai te ajudar a concentrar essa energia, a canalizar ela para o lugar certo. Isso aqui é importante você entender. Olha só, a Bíblia fala em Provérbios 29, 11, o seguinte, o tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Que o tolo, quando ele está nervoso, quando ele está irado, ele expande. Então, é muito comum uma pessoa que é tola, como a Bíblia está falando, porque ela está nervosa no trabalho, ela também fica nervosa em casa, ela também fica nervosa na igreja, ela também fica nervosa com os amigos, ela também fica nervosa consigo mesma. Você viu que interessante que a Bíblia está falando? O tolo, ele expande a sua ira. Então, o que é o expandir aqui? Você acabar levando para outras áreas, inclusive. Você está nervoso com uma pessoa e você desconta nas outras. Desculpa, eu tenho que falar isso para você, eu sei que você não gosta, mas a Bíblia está falando que você é um tolo. Por quê? Porque você expande. Por que você expande? Porque o autocontrole não te acompanha, não faz parte do seu dia a dia. E na sequência, a Bíblia fala, mas o sábio a encobre e reprime. Então, olha só, o sábio, o que ele faz? Aqui, ele está nervoso por dentro. Ele, primeiro, não deixa transparecer a ira que ele está aqui dentro e ele reprime. Não, não vai sair. Não é porque fulano me estressou, me deixou nervoso, que eu vou descontar no ciclano. Não é porque lá no trabalho eu saí cansado, estressado, nervoso, que eu vou chegar em casa e vou descontar na minha família. Não. O sábio, ele nem deixa isso acontecer. As pessoas nem percebem o quanto ele está nervoso por dentro. E esse nervoso que você reprime, que você encobre, como a Bíblia fala, ele tem uma ligação direta com o autocontrole. O quanto realmente isso para você é importante. Até porque, gente, olha só, esse nervosismo que você carrega, essa ira que você carrega, esse estresse que você carrega, essa explosão que você carrega, ela faz mal para a sua saúde física. Não é nem só a mental. Olha que interessante. Não é nem só a saúde mental, a sua saúde física também. É comum pessoas ficarem nervosas e, de repente, começar a passar mal. É isso que você quer para você? Eu sei que não. Por isso que você está aqui. Inclusive, para você que chegou até aqui, parabéns. Nós estamos praticamente aqui na metade do vídeo e você já está aqui com a gente. Parabéns. É sinal que você realmente quer avançar, que você quer se aprofundar. Então eu vou te fazer uma pergunta. Vamos para o nosso momento de interação. Você precisa desenvolver o autocontrole na sua vida? Coloque. Então se você precisa, fala assim, ó, Cleito, eu preciso. Ou, Cleito, eu preciso aprimorar. Eu já tenho um pouco de autocontrole, mas eu preciso melhorar. Eu já entendi. Cleito, eu sou uma pessoa controlada. Pode colocar o nível que você está. É importante essa escrita para você materializar aquilo que está na sua mente. Então, importante isso aqui, tá? Vamos lá. Quarto ponto. Esse aqui é um dos principais motivos pelo qual as pessoas precisam desenvolver o autocontrole. Quarto ponto é, evite os gatilhos. Evite os gatilhos. Cleito, olha só. Quando que uma pessoa explode? Quando o gatilho é acionado e ela já, por não ter um controle, ter um equilíbrio, ela simplesmente fala o que pensa. Aquilo que veio na mente dela, ela colocou para fora. Então, o gatilho acionado diante de feridas que você carrega, diante de complexos, diante de situações ruins que você passou, ele simplesmente dispara. Você dispara. Você começa a falar um monte de coisa. Você começa a tomar decisões que depois você se arrepende. Então, olha só. Se eu já sei que eu não gosto quando as pessoas... Um exemplo. As pessoas me olham de cima para baixo. Tem gente que tem esse gatilho. Se você... Se ela achar que alguém está olhando ela de cima para baixo, está menosprezando ela, ela reage mal. Se eu já sei que isso me faz mal, por que eu vou frequentar aquele ambiente onde existem pessoas que olham de cima para baixo? Se eu já sei que eu não gosto que ninguém grita comigo, porque se alguém gritar eu não, não, eu me perco, eu... É mais ou menos isso, um exemplo que eu estou dando para vocês. Por que eu vou frequentar aquele ambiente onde tem pessoas que não respeitam as outras? Claro que tem situações que você não tem como você fugir. Exemplo, se você tem um líder que é desequilibrado, não tem como você fugir dele. Mas o que é importante? Desculpa. O que é importante? Quando você for estar num ambiente com ele, quando você for falar com ele, você precisa já ir preparado. Peraí, eu preciso conversar com o meu líder e eu sei que ele é desequilibrado e ele faz coisas que eu não gosto, que eu reajo mal. Então o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para ir até a sala dele. Quando eu encontrar com ele, eu vou já começar a me blindar, a guardar meu coração. Então, evitar o gatilho é fundamental. Sabe, o problema é o seguinte, as pessoas, elas não fazem a leitura de quais são os gatilhos que ela carrega. Gente, eu tenho meus gatilhos. Então, eu identifico meus gatilhos, eu evito muita coisa, porque eu sei que uma vez que o gatilho é acionado, é muito difícil para você controlar, porque você nem percebe. Eu lembro que uma vez eu participando de uma reunião extremamente importante e um gatilho meu foi acionado e eu reagi mal a algo que uma pessoa muito relevante falou e eu comecei meio que a discutir com aquela pessoa e depois eu parei dentro ali de uma auto reflexão. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou falando assim? Por que eu estou fechado? A pessoa está querendo me passar uma situação e eu não quero aceitar, eu estou fechado? E aí eu lembro que eu falei, peraí, algum gatilho foi acionado e na hora eu identifiquei. E eu pedi desculpa para a pessoa na hora e eu falei, ah, desculpa, foi acionado um gatilho meu aqui. Eu cheguei a falar isso para a pessoa e a pessoa, você pode compartilhar e tal? Eu falei, não, não vem ao caso, mas você falou algo, acionou um gatilho meu, por isso que eu reagi mal. Vamos fazer o seguinte, a gente toma essa decisão depois. Não tive problema nenhum em pedir desculpa na hora, em recuar, sendo que eu identifiquei que foi um gatilho acionado meu e aquela era uma reunião que precisava ser, ter muito autocontrole e aí depois eu recuei, ok, e depois nós tomamos a decisão, retomamos ali a negociação. Então, o gatilho é importante você identificar. Ele tem uma ligação direta com as feridas, com as mágoas, com o rancor que você carrega, com os complexos, já pisaram muito em você na vida, você não aceita ninguém pisar, então toda vez que alguém, você imaginar que alguém está querendo pisar em você, você vai reagir mal e vai faltar esse autocontrole que você precisa. Então, um dos passos importantes para você ter autocontrole na vida é você identificar os gatilhos que você carrega. Isso daqui é importante, tá, gente? E o quinto ponto que eu anotei aqui, ande com pessoas controladas. Esse aqui é um dos melhores exercícios para você aprender realmente a ter autocontrole. andar com pessoas controladas. Isso é muito importante, gente. Antes de eu destrinchar isso daqui para você te explicar, deixa eu te fazer um pedido, compartilha esse link. Porque olha só, se você chegou até aqui, para mim é muito importante. Compartilha esse link. Faça sua inscrição no canal. Deixe a sua curtida. Porque você realmente é comprometido, então eu sei que você não vai mandar esse link para qualquer pessoa, você vai mandar esse link para pessoas que você sabe que precisam de ajuda, que você quer ajudar. Então isso aqui é importante. Vamos lá. Ande com pessoas controladas. Olha só. Vamos pegar um exemplo na Bíblia? Pedro começa a andar com Jesus e Jesus vai modelando, vai treinando, vai direcionando, vai discipulando Pedro. Quando Pedro, um exemplo muito prático na Bíblia é quando Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado de Maicon. Malcom. Jesus pega a sua orelha e fala para Pedro, Pedro, quem vive pela espada, pela espada morrerá. Então olha só, na prática ali Jesus ensina para Pedro o seguinte, por que você fez isso? Calma. Guarda a sua espada, você vai acabar morrendo por ela. Se você quer viver por ela, você vai morrer por ela. E ali com muita calma, tranquilidade, ele pega a orelha e cola. Eu imagino a cena. Jesus com toda a sua tranquilidade, com toda a sua paz, com todo o seu equilíbrio, com todo o seu autocontrole. Pedro ali agitado e Pedro nos ensina muito o que não devemos fazer, mas o fato dele andar com Jesus, com certeza ele desenvolve, ele aprende, porque ele estava andando com uma pessoa controlada, uma pessoa equilibrada. Uma coisa importante que eu preciso trazer para vocês é que as pessoas confundem o autocontrole com paciência. Elas acham que para você poder ser uma pessoa controlada, você tem que ter paciência e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa ser uma pessoa equilibrada. Nem sempre pessoas que possuem autocontrole são pacientes, mas o fato dela ser equilibrada, ela consegue controlar aquilo e não deixar transparecer. Então ela não toma uma decisão por impulso, ela não faz algo sem pensar. Isso aqui é importante você entender. Então o equilíbrio é importante dentro de você. Olha só, eu identifiquei que hoje eu não estou bem. Eu estou nervoso, eu estou irritado. Peraí, se eu já identifiquei que eu estou irritado, por que eu vou ter um dia com pessoas que eu tenho dificuldade em me relacionar? Se eu já percebi que eu não estou bem, por que eu vou marcar uma reunião com pessoas que me irritam, que me tiram do sério? Quando você vai ter conversas difíceis com pessoas difíceis, você precisa estar bem, você precisa estar preparado. Mas aí, olha só, você não faz essa leitura e você, justamente neste dia, você quer marcar, é, é, conversa, tipo assim, ah, estou irritado, estou irado, vamos resolver isso aqui hoje. Já quero resolver lá todos os problemas hoje. Não vai adiantar. Tomar decisão de cabeça quente vai fazer você se arrepender. Tomar decisões de cabeça quente vai fazer com que você escolha caminhos que não eram os mais corretos para você. Quando você está com cabeça quente, você fala coisas que você não deveria, você machuca pessoas que você ama, você comunica para as pessoas uma coisa que você não é, é apenas por um momento de raiva. Então, comece a caminhar com pessoas equilibradas, pessoas controladas. Eu sempre falo isso para vocês. Por quê? Porque é no momento de raiva que alguém chega para você e fala assim, olha, não faz isso. Exemplo, quando eu estou diante de uma pessoa que ela está nervosa, que ela está irada, o que eu devo fazer? Cleito, eu devo pedir para ela ficar calma? Eu devo pedir para ela se acalmar? Claro que não. Quando você está diante de uma pessoa irada, uma pessoa que está com raiva, a última coisa que ela quer ouvir é alguém falando para ela, olha, fica calmo. Calma, não faz isso não. Pode ver que quando você fala isso, ela fica ainda mais nervosa. Quando você está diante de alguém nervoso, você tem que ser a pessoa calma. Você é a pessoa equilibrada. Você vai falar com essa pessoa com tranquilidade. E é a sua calma. Ela olhando para você a sua calma, ela vai perceber o contraste, é onde ela começa a se acalmar. Mas não se você chegar para uma pessoa agitada e você pedir para ela se acalmar, ela não vai. Ela já sabe que ela tinha que se acalmar, ela não fez. Ou pior, você ficar alimentando, você jogar combustível numa fogueira. Aquilo vai pegar o fogo numa proporção maior. Então, a melhor maneira de você acalmar uma pessoa é na prática. Você é equilibrado, você é calmo. Falando com a pessoa de uma maneira tranquila, aos poucos ela vai se acalmando. Então, por isso que é tão importante você andar com pessoas equilibradas, você andar com pessoas que possuem alto controle. Porque essas pessoas vão te ensinar na prática como agir. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para a nossa interação. E a gente já vai para o final aqui. Você tem pessoas equilibradas ao seu lado no dia a dia? Coloca para mim aqui nos comentários. Cleito, eu tenho pessoas equilibradas ao meu lado. Eu tenho pessoas controladas ao meu lado. Escreve para mim. Deixa eu ver. Sabe que eu leio, tá? Eu sempre leio os comentários de vocês aqui. E para você que está chegando aqui no canal, primeira vez que você está assistindo esse vídeo, escreve também. Cleito, sou novo no seu canal e eu gosto de dar boas-vindas para vocês. Então, olha só. Você tem pessoas equilibradas ao seu lado? Tem pessoas controladas? Porque esse é um passo importante para você desenvolver o autocontrole. Sabe por quê? O autocontrole, apesar de parecer que ele tem a ver com as pessoas, ele tem a ver com as pessoas no sentido do gatilho, no sentido de você ficar nervoso, no sentido de você se arrepender. Mas o autocontrole só tem a ver com você. Porque, olha só, porque você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa controlada, a sua vida se torna mais leve. A sua vida é mais tranquila. A sua vida é mais equilibrada. Você consegue pensar melhor nas suas decisões. Você consegue ser mais assertivo no que você faz. Por isso que ele é tão importante para a gente. Muitas pessoas, pelos gatilhos que ela carrega e pelas feridas, ela acaba comunicando que ela é uma pessoa estressada, que ela é uma pessoa sem coração, que ela é uma pessoa desequilibrada. E não é. Às vezes são só as feridas. O autocontrole junto com o autoconhecimento te deixa com uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Por isso que eu trouxe esse tema com base na palavra, com passagens bíblicas, para você entender. Olha o que o Tiago nos diz. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Coloque em prática esses três pontos e você vai perceber que sua vida vai mudar em muitos aspectos. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Outra coisa, já ia me esquecendo. Quer avançar mais rápido no autoconhecimento, no autocontrole? Vem participar do Evolution. Tem um link na descrição. O Evolution é uma imersão que você vai ter sobre autoconhecimento. Então você vai acelerar mais rápido essa questão da gestão das suas emoções. Clica no link que está na descrição do vídeo. Deus abençoe e até o próximo.